o cadastro dele aqui no nosso banco de palestrantes. E esse cadastro é muito importante, né, Elis? Porque faz total diferença quando a gente faz indicação de um palestrante que tem um material bem produzido, tem um texto bem produzido, né? Você pode falar um pouco mais sobre isso? Sim, faz bastante diferença. Aqui na Motive mesmo, no nosso site, tem uma quantidade mínima de palestrantes, até para não ficar muita informação, muito poluído, muita coisa para o cliente. Mas a gente tem aí em torno de contato com 1.500 palestrantes. Então, imagina, eu não consigo lembrar dos 1.500, né? Mas todos os dias eu conheço um palestrante novo. Então, o que eu tenho lá na minha grade lá, 1.500, mas todos os dias eu conheço 2, 3, 5 palestrantes novos que o cliente traz para mim. E às vezes eu vi um vídeo dele no Facebook, eu já recebi coisas de cliente que mandou um vídeo. Olha, meu cliente viu um vídeo desse cara aqui no Facebook, mas não sabe nem o nome dele. Consegue para mim? E eu, meu Deus do céu, também não sei quem é o cara. E aí lá vou eu caçar o cara, né? Descobrir quem é o cara para ver se eu já tenho o contato dele ou se eu tenho que procurar o contato dele. E o que acontece? Em primeiro momento, o que chamou a atenção do cliente foi justamente um vídeo de determinada coisa que aquele palestrante estava falando. Para pessoas que estão entrando no ramo agora ou que não apareceu na mídia, são poucos conhecidos, não quer dizer que o conteúdo seja ruim. Mas imagem importa muito. E quando a gente vai apresentar isso para o cliente, às vezes o cara tem o conteúdo, sabe? O desenvolvimento, a desenvoltura perfeita para a necessidade daquele cliente. Mas se ele não tem o material, o cliente vai julgar ele pela capa, entendeu? Então é bom sim ter um material, né? Um media kit, que é onde tem fotos, tem outros redes sociais. Quantos clientes você já atendeu? Quais foram os clientes? Quais são as suas palestras? Então é um material bem completo para poder montar a proposta e a gente apresentar para o cliente. E uma coisa que eu vejo que é muito difícil com palestrantes novos, é a questão do vídeo da palestra. E, gente, isso é muito importante. É muito, parece besteira, mas é muito importante. E talvez seja até mais importante do que o media kit. Porque o media kit, a gente pode fazer uma proposta na hora, entendeu? Buscar as coisas que esse palestrante faz e montar uma proposta na hora para apresentar o cliente. Mas o cliente é um papel, como se fosse um panfleto que você recebe na rua, entendeu? Ele pode chamar a atenção e pode não chamar. Mas o vídeo, ele mostra muito, porque ele mostra a desenvoltura do palestrante, ele mostra como que o palestrante aborda aquele assunto. É muito bom quando o palestrante tem um vídeo que ele é bem desenvolvido. O que que acontece? Já vou aprofundar um pouco mais, tá? Manda bala. Quando é hidratação para algumas empresas, principalmente grandes empresas, multinacionais, cláusula de uso de imagem, que ela protege tanto o palestrante, para o cliente não gravar a palestra, acabar caindo aí na rede, todo mundo vê e acaba estragando, porque o conteúdo dele está de graça disponível para todo mundo. Entendi. Então tem uma cláusula muito importante para o palestrante, mas também essa cláusula serve para a empresa. Muitas empresas, elas também não permitem a gravação do evento. O palestrante, você está começando nos eventos agora, pede autorização. Quando você estiver fechando um negócio, pede autorização. Olha, eu posso fazer a gravação do meu conteúdo para eu divulgar para os meus clientes? Não preciso divulgar logomarca, nada, mas só o meu conteúdo, a minha palestra, eu posso gravar? E aí você tem essa autorização, leva alguém com você para fazer essa filmagem. Ou se a empresa for gravar o evento, pede uma cópia, né? E edita, faz um vídeo curto, porque não adianta você mandar um vídeo de uma hora para o cliente que ele não vai assistir. É um trinta, né? Isso. Um vídeo de quatro minutos, até menos, já está bom para ele perceber como que funciona, como que você se porta no palco. E isso chama muito a gravação, porque eu já vendi palestrantes sem a proposta. Não que o palestrante não tivesse, ele tinha. Mas sem a proposta, somente com o vídeo, entendeu? Olha, o palestrante aborda isso, esse vídeo, ele está falando exatamente isso. E o cara vê, identifica que era o que ele queria, e ele fala, eu quero esse cara. Então, o vídeo, tanto o vídeo quanto o Media Kit é importante. Mas, geralmente, o pessoal tem uma proposta, um Media Kit, mas o vídeo é mais difícil, principalmente para quem está começando. Então, é muito importante, gente. Consigam vídeos de palestras que vocês estão dando. Então, vocês viram aí a dica preciosa da Elis, de que o vídeo chega até a ser mais importante que o Media Kit. Ela deu uma dica até de como conseguir um vídeo, para você criar um trailer, para poder chamar a atenção de um cliente. Você falou uma coisa que eu repito bastante aqui no nosso canal, no mercado de palestras. O livro é julgado pela capa, você sabe disso mais do que ninguém. E também é interessante, é natural essa ideia de que o vídeo chama mais atenção do que o Media Kit. Porque o Media Kit, ele chama, ele desperta a atenção visual da pessoa. Agora, o vídeo desperta a atenção visual, desperta a atenção auditiva, desperta os sentimentos de alguém e coloca a pessoa, só de estar sentindo essas três coisas, coloca a pessoa dentro do vídeo. Como se ela estivesse naquela palestra, com as pessoas da empresa dela do lado, ouvindo aquilo ali, de uma forma, tipo, personalizada, para as pessoas, para os times delas. Isso é interessante pra caramba. Obrigado.